Poxa vida, minha caneta sumiu Ferruge, cê viu uma caneta caída por aí? Nem vi, a minha sumiu também A minha sumiu também Tiago, você viu a caneta perdida por aí? Nunca nem vi Saci meu fi, vai comprar uns pastéis pra nós Ok Vai num pé e volta no outro Parece que nos encontramos de novo Batman Você me estressa, sabia? E cê vai fazer o que? Contar pra sua mãe? Chama lá teu pai mocegão Palhaço FDP Clarence vai caçar mais gabiru pra nossa janta Esse aqui não vai dar nem pro cheiro Não temas pobre família Robinho Wood está aqui, tome pra vocês Por que você está nos ajudando? É isso que eu faço Roubo dos ricos e dou aos pobres Capivara do céu, isso aqui é ouro mãe Estamos ricos? Espera Ricos? Boa sorte na prova Wesley Hoje eu tô confiante, estudei esse assunto a semana toda Nunca estive tão preparado em toda a minha vida Oi mãe, cheguei Oi Enzo, como foi a aula? Tirei 10 em 3 matérias Nossa filho, que ótima notícia, parabéns Ainda bem que a senhora gostou Tirei 4 em geografia, 4 em português e 2 em ciências Ei Papai Noel, como você faz suas renas voarem? Com mágica jovem Você quer comprar um pouco de mágica? Moço, quanto que tá essa camiseta? Custa 100 reais Moço, eu só tenho 80 reais Tudo bem, deixe pelos 80 reais meu amigo Pode levar Pago com uma nota de 100 reais Deus, estou tão deprimido Ei mano, apenas lembre-se de ser gentil consigo mesmo Você tem razão mano, obrigado Eu sou tão bom em ficar deprimido Estou vendo ele, é o psicopato Devo atacar sozinho ou aguardar reforços? Bem, as chances de você ser morto por um pato são extremamente baixas Ótimo Mas nunca zero Que? Eu sou o gênio da lâmpada Tenha cuidado com o que deseja Sou conhecido por entender mal as palavras Nesse caso, deixe-me perfeitamente claro Droga Hoje não vou me estressar com nada Parabéns Você acabou de ganhar uma medalha de prata Espere Por quê? Só por ser você mesmo Incrível Espere Quem ficou com ouro? Oi Pedro Me empresta um dinheiro Amanhã eu te pago Claro Depois disso eu nunca mais vi meu dinheiro E é por isso que eu não acredito em fantasmas Segue o meu conselho que não tem erro Você dá ótimos conselhos Por que você não segue eles também? Por quê? Estou deixando você Haroldo Me apaixonei pelo Roberto Haroldo, cometi um erro Então me conte mais sobre você Eu tenho um esqueleto e alguns órgãos E meu corpo é composto por 60% de água Eu quis dizer seus interesses e Robins Ahn, deixa eu pensar Johnny, eu tenho uma surpresa pra você Veja Quem é Johnny? Deu 100 reais Espera Cara, eu acho que essa nota é falsa Eita, o que a gente faz? Não sei mano Nunca cheguei nessa parte Onde está sua esposa? Ela ainda está de licença maternidade? Senhor, ela... Ela morreu durante o parto Ela está de licença eterna Nossa doutor, demorou hein? Desculpa Mas me disseram que você era paciente Eu sou o gênio da lâmpada E vim realizar 3 desejos Qual o seu primeiro desejo? Mais desejos Um gênio só pode realizar 3 desejos Está na lei Mais gênios Wesley, comprei uma camiseta do Batman Sério? Poxa, eu vou ver se arruma uma também Para de esconder, eu sei que você tem Pela última vez Wesley Eu não vendo camisetas Droga, ele escapou Mas deixou uma pista Estamos procurando um cara sem óculos Filho, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser que nem você Que papo é esse? Nem eu quero ser eu Ae meu irmão O dinheiro ou a vida? Dinheiro? Vida? Mano, olha pra mim Eu tenho cara de quem tem dinheiro? Eu tenho cara de quem tem vida? O ser humano faz coisas incríveis Eu inventei o carro voador Eu sou um super atleta Eu descobri a cura de todas as doenças Eu faço memes Ae jovem Não vai sair da cama hoje? Hoje eu não tô muito bem Tô indisposto Eu sei algo que você pode tomar pra ficar melhor O quê? Vergonha na cara Ele tá com dor de barriga, doutor Isso não é nada, pô Eu tenho gratite crônica, velho Doutor? Meu filho tá doente? Meu filho tá em coma Instituto Médico Cusão Mano, estou com espinha gigante Eu não posso sair assim Tenho certeza de que não tá tão ruim assim Eu mal consigo ver, mano Sério? A velhinha, cara Tô vendo A velhinha, cara Para a esquerda, esquerda Eu tô vendo Esquerda Viva Acertamos mais uma Pensei que você ia errar essa Eu nunca erro Mas e aí, jovem Tá namorando muito? Que nada Tô só nos rolos aqui Entregue a fêmea E talvez eu deixe você viver Eu nunca vou deixar você encostar um dedo nela Porque eu a amo Ah, isso é um pouco constrangedor Mas eu te vejo mais como amigo Hã? Rápido Entre no carro Não há tempo para explicações Rápido Eu sempre quis ouvir isso Agora pode falar o que tá acontecendo? Isso é um sequestro E então, Wesley? Vermelho ou azul? Depende Como assim depende? A vermelha... É de morango ou cereja? Não preciso beber pra me divertir Posso parar a qualquer momento Você já tentou parar umas 40 vezes? Meu Deus Talvez eu tenha um problema Sou viciado em desistir Pai Acabaram de roubar seu carro Eita carai Você viu quem foi? Vi não Mas fica na paz Eu anotei a placa do carro Mas o carro já é meu Bem-vindo, cara Aproveite a festa Feliz aniversário, Saci Obrigado Seu irmão também trouxe Presente... Pra mim Filho Sua mãe e eu estamos nos divorciando A culpa é minha, não é? Sim Meretíssimo Meu filho admitiu total responsabilidade Está coordenado a 20 anos de prisão E aí, vamos sair hoje à noite? Puts, eu não quero ir O que eu falo? Já sei Minha mãe não deixa Tchau 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 Tchau